A ASMR? Cara, para de falar! A ASMR não pode falar! Ai, vai dar errado esse vídeo! Não é pra eu falar nada, então? Não, só pra você ficar aí! Porra! Tá me usando? O que é isso aí? Onde faz? Tudo bem desenho mesmo, minha sobrancelha não é, hein, garotinha? Eu só vou afinar um pouquinho Dei uma leve afinada aqui na pontinha Mole Não, não, não Não tá na hora Se tu usar a unha, já sabe Não vou usar Amor Pô, tu deixou um vulcão na minha cara Que isso, doutora? Tem alguma coisa ardendo, que carinho gostoso Fiquei até arrepiada aqui Que isso Então, o que você faz aqui? Gostou? Fazer isso aí Tem alguma coisa atrás, minha ministra Farnes Tchau Tchau Tchau